Bora lá pessoal, vamos continuar então nossa conquista aqui, então é o seguinte, a gente tá fazendo pequeno desenvolvimento aqui nos mundos anéis, tô tentando terminar de reparar ali embaixo, esse aqui que é o principal, muito provavelmente eu vou deixar na minha mão mesmo, certo? Inclusive, bom, momento de pesquisa, substituir alguns aí por urbanos mesmo, né? Tá, seguinte, então eu vou fazer, eu vou deixar esses mundos aqui na minha mão porque eles, né, tem geração automática, construções especiais que são bem boas, apesar que, né, os habitantes meio que já foram, então a gente provavelmente nunca, nunca, nunca vai encher esses mundos aqui, mas, né, beleza, cada, né, nossa, não, provavelmente não, nós nunca vamos encher esses mundos aqui, mas, beleza, Deixa esse negócio aí mais pelas construções aqui qualquer coisa, certo? Essas aí, e aí eu vou tentar restaurar esses mundos anéis aqui pra dar pra vassá-lo, pelo menos um pesquisador aí com esse negócio aí pode ser interessante, eu também tô preparando aqui pra atacar esses caras aqui de baixo, certo? Então vai... Rapaz, aparentemente o contrato de vassalo que eles têm com o Zelda não inclui defesa, os Zelda não são obrigados a defender esses caras porque eles não estão entrando, apesar de serem vassalos. Hum, que contrato ruim que vocês têm, hein? Tá bom, ok, vamos lá então, né, dar um pau neles. Ah, é o seguinte, então, vocês vêm pra cá, eu já tô aqui com os disruptores aguardando, apesar que eles acabaram de teleportar, então eles estão mais fracos, e eu também tô fazendo aqui, né, algumas naves. É o seguinte, pessoal, tô fazendo então o grupo 3 de Battleships, as Battleships são, então, ó, mais fácil mostrar aqui. Grupo 3 de Battleships vai ser de artilharia padrão, né, como a gente usava antigamente, então encuraçados. Ah, vou tentar botar um via variada aí pra ver mais ou menos o que funciona melhor, vai ser meio que um teste. Então, lança taquionica, obviamente, né, acho que é melhor atualmente pra se usar na frente. Tem um metrancoso, porque ela tá com um computador de lining, então ela vai bem perto pra atirar, com certeza vai entrar no alcance aqui da metranca, e também é bom pra se proteger de corvetas. Ah, tem um laser e alguns plasmas, que eu quero ver qual que vai ser melhor pra dar dano aí no casco, em geral, né, dano em geral na batalha, né. E também tem uma artilharia cinética em cada uma delas, então começa já atirando, provavelmente vai dar o Alpha Strike com esse negócio, que é infeliz, mas o segundo ataque já vai começar a dar dano nos cascos depois das artilharias começarem a quebrar aí alguns escudos, certo? Então, é isso. Tem generação também, vamos ver se vai funcionar. Também vou colocar, então, como os cruzadores que eu tô usando, praticamente, né, mísseis, puro mísseis que eu tô colocando aí, com alguns de vez em quando aí, com, né, umas cares também, certo? E, eu também tô fazendo, né, o... Bom, esse aqui eu não fiz mais, né, eu só ia fazer contra o Império Caído, aí eu parei. Ah, seguinte, eu também vou fazer naves ameaçadoras aí da crise, né, então, inclusive, esse aqui é o... Por que que você tá no automático? Não vai bater automático ou nada, não, ela é desse negócio. Ah, a gente tem, então, ó, seguinte, naves ameaçadoras, elas só tem o custo de mineral, não importa o que você coloque. Então, eu coloquei três armas de relíquia aqui, que são os lança-mísseis, aqui tá extremamente baixo dano, né, três a cinco de dano, só que ele atira extremamente rápido, então é impossível você abater tudo com um ponto de defesa, é ridículo. Além disso, ele penetra totalmente o escudo em armadura, dando dano direto no casco, então é tipo um disruptor de longo alcance, né, então a gente vai usar esse negócio aqui, ah, cheio de míssel disruptor, praticamente, certo? E, então, cadê? Os destroys também, vai ter um destroy de míssel, vai ter o whirlwind que a gente já conhece, vai ter esse pequenininho que a gente tá usando, mesmo desenho, praticamente, e um torpedo, então, algumas frotas aí vão ter alguns desses torpedeiros pra dar um dano, e essa aqui é a point de defesa também de relíquia especial, que é mais ou menos boa contra tudo. Ah, menos dano contra escudo, não, não é tão boa contra tudo, não. Então, penetra a armadura, dá dano direto, tá, é, é um point de defesa aí com bastante dano, mas, bom, vamos colocar aí. E também, né, armaduras também todas de relíquia, né, que a gente tá usando, já que não paga nada, então a gente coloca isso aqui em todo mundo, certo? E também tem uma de artilharia, com artilharia cinética aí, e dois mísseizinhos, né, micromísseis, que a gente pode colocar em qualquer coisa, certo? Então, praticamente, tô colocando alguns aqui, ó, destroyers ameaçadores em alguns grupos, esse aqui eu tô esperando pra liberar mais um negócio, né, os ameaçadores kamikazes de torpedo, a corvetinha ameaçadora nos disruptor, né, disruptor dá dano direto na vida, essa corvetinha também dá dano direto na vida, então acho que combina bastante e por aí vai. Então, bom, vamos ver como que vai ser, como que vai funcionar, certo? Primeiro ataque aqui, a gente vai provavelmente faz em breve. Esses aqui são os mísseizinhos normais. Nem tempo, olha os mísseis chegando. Certo? E a metranquinha ali, ok? Tem esses caras aqui, eu não sei se eles vão vir pra cima ou não. Parece que eles estão indo lá pra baixo. E vamos então vindo aqui, ó. Vamos esperar eles aparecerem que a gente vai contra-atacar então. Tem vocês indo atacar a galera do disruptor lá em cima, hein. Propulsão de matéria... Ó, matéria escura, energia de matéria escura, né. Então, esses aqui são os destroços que a gente tá pegando das naves dos impérios caídos, né. Então, ó, tá vendo? Campo de camuflagem, matéria escura e tal. Tem várias tecnologias de matéria escura que a gente pode tirar deles aí. Ah, vamos fazer esse negócio aqui. Por isso que é bom também atacar esses caras. Vamos tentar defender lá em cima, que eu acho que é mais importante. Bom, dá pra atacar aqui. É, dá pra atacar ali. Vamos lá, então. E você vai ficar aqui. Começou a treta ali. Ah, Gaia Habitat, peraí. Começou você também. Coloniza, mas está pouco. Manda ver. E aqui nossos disruptores. Lembrando que eles têm, né, pequenas navinhas aí, ó, tá vendo? Com os micromísseis. Então, são as corveteiras, né, de dano direto na vida. Aparentemente, é quebrado o dano. Tô vendo os caras fugindo, ó, tá vendo? Disruptores e micromísseis. Aí tá vindo mais uns caras, beleza. O cara aqui, eu acho que vai lascar, hein. Tá, galera vindo aqui, hein. E vocês, estão vindo? Teleportando agora. Autoridades, subornadas. Aqui. Ah, mas já tá combatido o crime. Corolho. Pronto. E não tem mais chance nenhuma, né, de dar... Nada. Enfim. Certo. Tem a galera que vai, provavelmente, teleportar ali em breve. E sim. Turrinhos. É. Nossos disruptores limparam praticamente tudo. Tem aquela galera que ficou mais longe, mas, né, tem os micromísseis que estão tentando atravessar aqui, ó. E aí, estão vindo, né, os caras de mísseis normais e carreras normais também. O produto especial completo. Tem mais esses caras chegando, mais esses caras aí morrendo. Construção completa. E é isso. Escreção do mundo do anel restaurada. Beleza. Coloniza aí com humanos. E é isso. Ah, tá. Terminando, então, dá pra começar. Restaurar esses negócios aqui. Praticamente destruiu todo mundo. Mas eu acho que não teve nenhum destroço, porque eu acho que eles não tem nada pra me ensinar. Olha a verdura. Enfim, vamos descer aqui e vamos indo pra lá. Você perdeu algumas navinhas aqui corveteiras, aparentemente. Vai reforçando. Inclusive, peraí. Você tem que, na verdade, encher aqui um pouco a vida. Você também. Enche aí a vida. Depois a gente vê pra onde vai. Ah, tá. Continua com esse vício. Tá tudo certo. Cara, tô conseguindo ficar negativo. Por incrível que pariu. Almirante também. O past. Boa. Um devastador. Mais dano. Menos destroços. Aniquilador. E energia. Peraí. Cada nave tem pé inimigo destruído da energia. Bom, devasta mais que tá pouco. Muito bueno. Será que vocês não foram consertar? Aham. Aqui lá é o grupo 3, certo? Que a gente poderia, inclusive, começar a fazer uns ataques. Vamos lá. O grupo 3 das artilharias e o Juggernaut tá junto. Vamos ver se eles estão bão. Provavelmente estão. Brota 2 cruiser reparada. E quem não tá reparando. Boa. Parece que tá todo mundo aí aguardando. Então, vamos lá. E grupo 5 também. Peraí. Vai indo pra lá e depois desce. Zeno station engaged. Ó. Vai lá. Artilharias. Tanque únicas. É isso. Distante kill. Tá certo. Aí você pode, então, pra lá. Pra lá. Pra cá. E pra cá. Sério que você pegou meus... Putz. Peraí. Peraí. Recua aí. Hostile Xenofleet engaged. Tá. Faz o seguinte. Faz mais alguns... Soldadinhos aí. Que era exércitos... Genéticos ou grins. Vê. Cadê? Já começou? Já. Nós temos mostrado uma nova tecnologia. Aí vai os mísseizinhos. Grinhos ali. Vou botar todo mundo pra correr. Boa. É isso. O que você terminou? Matéria escura. Boa. Tem mais outro. Não apareceu, não? Putz. Achei que... Bom. Se vira aí, tanto faz. Certo. Vamos resolver esse negócio. Levar vocês pra lá. Vocês vêm aqui. Vocês estão perdidos no campo, né? Até aparecer vai demorar um pouco. Xenofleet engaged. Um dos nossos portos de espécieza está sob ataca. Um dos nossos portos de espécieza está sob ataca. Nós temos mostrado uma nova tecnologia. Uhum. Bom de defesa e casco. Ó, tem esse aqui também. Propulsor de matéria escura. Parece interessante. Faz aí. Xenofleet engaged. Um dos nossos portos de espécieza está sob ataca. De brincadeira. Você pegou de novo eles. Espera aí. Um dos nossos portos de espécieza está sob ataca. Um dos nossos portos de espécieza está sob ataca. Um dos nossos portos de espécieza está sob ataca. O grupo 3 está indo fazer ataques lá em cima com as artilharias. Inclusive, o grupo 3... Esses outros bebês aqui também são do mesmo grupo. Esse aqui também é 3 bebê line. É isso. A gente pode ignorar todo aquele canto ali. Acho que não tem problema. Eu fiz uma claim, pessoal. Naquele mundo, nesse mundo. Só para tentar destruir os mundos mesmo. Vamos ver se dá para resolver aqui. Chegou a galera. Felizmente eles realizaram um de mísseis. Tinha que estar longe, mas tem muita gente aqui. Então acho que eles vão resolver rapidão. Certo? Eu quero saber uma coisa aqui. Para amaciador, né? Aqueles lá custam minérios. Foram destruídos rapidamente. Eu quero saber. Míssel redemoinho deu bastante dano. Raio da perdição deu bastante também. Torpedos. 9k. Tem só alguns torpedeiros. Deram dano legal. Ok. Míssel saqueador também. Artilharia cinética. Tem algumas. Tá. É reforção daria algumas as perdas. Ela? Aí você vem aqui, vem ali. E você? Por essa vez. Tá descendo. Ok? Tentar perdido no campo. Xenostation engaixada. Muitos reforços chegando. Xenostation engaixada. Vou perguntar uma coisa. Eu já estou com o bônus aqui? Ainda não. Ainda não está nem com o bônus aumentado. Uma das nossas estações está sob ataque. Xenostation engaixada. Xenostation engaixada. Xenostation engaixada. Volta lá para baixo. Eu quero saber uma coisa. Vem vocês aí. Opa. Ó, teve aqui uma treta, hein? Não dá nem pra ver. Restaurado, ok. Novo mundo clamado. Duvida é... Muito dano aqui, né? Disruptor de fases. Foi mais forte o lançador de nuvem em nanomísseis antigos, 21 mil. Disruptor ainda foi mais dano, mas também tem muito mais disruptores, então... É difícil saber. E aí teria como pegar ali? Teria. Na goiaba a gente tá sob ataque, não é bom? A galera tá chegando aqui no 3. Vai. Aparecemos. Cadê? Comece. Tiroteio. Então, imediatamente, tá vendo? As cinéticas atirando. Eu acho que a animação, pessoal, com a certeza, né? Animação é só animação, mas na hora que você faz... O tiro sai, ele já acertou e já tirou o escudo do cara. E aí eles têm a prioridade de acertar, né? De atirar nos escudos, quem tá com a vida cheia. E aí as taquiônicas têm a prioridade de atirar quem não tá com a vida cheia. Então ele quebra o escudo e depois a taquiônica em cima. E aí faz um estraguinho. Era melhor antigamente. Mas ainda funciona. Lembrando que o dano dessas armas aí, extra large, é muito, muito alto. Então quando acerta, a chance de você sobreviver o tiro é muito, muito baixa também, né? E obviamente não vai conseguir escapar vivo, fugir, aquela coisa e tal. Porque morreu em um tiro só de uma vez. Olha lá, o nano-mísseis, revolta das máquinas. E... Primeira crise de frente de jogo que tá chegando, hein, pessoal? Primeira crise de frente de jogo que tá chegando, né? Até eles, né, pedirem pinico. É possível. Postura desembarcando, é isso mesmo. Já pegou ali? Aparentemente foi instant kill. Centro de coordenação, estratégia de comunicações, ok? Essa megaestrutura, então, já tá aumentando o nosso limite de frota. Apesar que a gente já tá ficando bem acima, mas tudo bem. E, o que eu queria saber é, já cabe outra aqui? Tem, então, o cara, o titã, que nerfa, deixando os caras com dificuldade pra fugir. Eu quero que tire a velocidade de tiro dos caras. Titã, nerf. Deu pra colocar, boa. Vamos fazer aí. E agora dá até pra encher mais coisa aqui. Eu posso botar, sei lá, uns destroyers. Botar um destroyer kamikazes, que é aquele que tem torpedo. Por que não? Passar aí a frota. Esse aqui de cruzadores, kamikazes aqui, também poderia colocar mais uma coisa nova. Apesar que eu acho que eu já botei os dois nerfs que tem. Tinha mais nerf? Cara, por que você fica fazendo esse negócio? Menos disparo do nerf. Tem o que tira spawn de escudo também. Terceiro que dá pra colocar. Tem, não. Não compensa, não. Melhor guardar limite de titã pra colocar outra coisa e outro carinha aí. Faz mais uns kamikazes aí mesmo. Bota mais uns kamikazes aí, reforça a frota, é isso. Invadiando o Zeno Lair. Certo, começou mais uma invasão, beleza. Nós temos, então, a invasão pra cá. E... Deixa eu chegar chegando. Um dos nossos espaços está sob atingida. O inimigo está fugindo, vamos lá, então. Aqui vocês pegaram tudo, basicamente. E aqui a gente está esperando pra ver se eles se rendem, né? Isso. Temos um grupo aqui? Temos. Esse grupo pode ir lá pra cá, ó. Tá vendo? Já começar a bombardear esse negócio pra ver se eles já se rendem. Hostile Xenofleet engajado. Ó, ó, tira o que tem. Cara, o pessoal fala tão mal de artilharia nesse metagame aqui, nessa atualização. Mas eu, sinceramente, não tô vendo artilharia sendo ruim. Fica a diferença que outras coisas também são viáveis. É bem diferente do... Ó lá, começou. De falar que o negócio é ruim. Teve novos heróis, quatro anos pra mudar. Ó, tem o cara do range aqui que eu queria. Clus de manutenção... De líder? Clus de líder. Bem meh. Manutenção de nave. Tá, bem meh. Queria dois pontos nisso, mas tá bom. Dá pra pegar esse aqui só porque tem mais range. Level 1 e tal. Certo? Inclusive, se eu pôr aqui... Senhora Chancellor, você não veio com mais nada de bom. Maravilha. Ligas metálicas. Noborias door. Limite de comando do froto. Mais 50. Não é ruim. Ó, artilharia. Mais dano e rastreamento. Ok. Mas o principal é isso aqui, véi. Bora aí os caras. Tô beirania primaço. Projeto rasgando tecido. Tá. A gente chegou no último nível que eu vou chegar da crise. Muito provavelmente. Menos que algo muito extremo aconteça. Agora a gente pode invadir os cruzadores da crise também. Certo? E mais dano de armas de nave e tal. Então, né? Teve um grande upgrade aí. Nós temos, então, o grupo 3. De battleships. Tem esse aqui e esse aqui. Vamos pegar esse aqui, então. Bota essa aí pra começar a treinar. Inclusive, mais 15% de alcanço de armas das naves e tal. Muito bueno. E deixa essa galera aí bombardeando agora. Certo? E aqui a gente provavelmente já tá fazendo invasão, tá vendo? Isso mesmo. Cenários pagando dividendos. Da hora. A vida. Deixa eu te perguntar. Como é que são os modelos mesmo dos cruzadores e ameaçadores? Tem um modelo só. Duas small, duas médios e uma large. Então, é. Você não pode fazer o negócio muito focado. Você é obrigado a ter o large. Que não combina muito bem com o small em geral. Mas dá pra funcionar. Se você fizer longo alcance. Aí os médios você usa míssel de redemoinho. E os pequenos você pode usar aqueles nanomísseis. Pronto. Você fez uma arma, né? Um negócio de longo alcance. Isso aqui vai quebrando a armadura. Enquanto isso aqui vai quebrando o escudo. E de repente os dois começam a macetar o casco, né? Com o extremo dano. Dá pra fazer assim. Infelizmente não tem míssel. Você pode botar no slot large. Então você é obrigado a botar alguma coisa assim. Ou você faz alguma coisa de curto alcance, né? Botar uma arma no slot grande aqui de curto alcance pra chegar perto. É meio porcaria. Meio porcaria ainda. Mas é minha porcaria. Pode botar um monte de híbridos aí. Não tá mostrando direito os escudos. Mas na verdade dá 190 mais 190 de escudo. Cada um desses. Então ele fica com bem mais escudo do que parece. Fica genericamente ok. E dá pra colocar decodificadores inimigmáticos pra acertar melhor. É, cara de longo alcance. Que funfa. Só não sei se eu quero botar... Eu posso botar esse large aqui, meio trancoso. Né? 59 de dano por dia. 40. Só que isso aqui não tem alcance nenhum. Então pra você ver. Ele é bem inferior. Bem inferior. E isso que ele tá bem inflado. Na verdade ele não é nem perto disso. Ele é bem pior do que isso. Na prática por causa desse menos 75% de dano de armadura. Tende a ferrar bastante. Ah, esse aqui engana também. É bem zoado. Tem esse aqui também, né? Destruidor. Pera aí. Esse aqui ele faz o quê? E dá menos dano no escudo. Mas ele tem... Ele vara... Metade do dano dele vara direto a armadura. E também a outra metade que sobra dá dano alto na armadura. Então é como se metade do dano atravessasse a armadura. E ele desse dano normal na armadura ao mesmo tempo. E é um laser legal. De relíquia, né? Então não teria que pagar. Dá pra fazer isso aqui. Hum. Mas deixa aí. Vai ser são... Mi... Pera aí. Long Dong. Pronto. Classe Long Dong. É isso. Sua habilidade. Fila. Chega bem perto. Fica de longe atirando. Ele tem raio de tiro? Alcança, rastreamento, precisão. Acho que não. Olha, não precisa ficar que nem os componentes X. Você tem que estar de frente. Ele pode ficar atirando de lado. Então, em teoria, a gente pode botar ele de artilharia. Ok. Bota aí de artilheiro. Poderia até colocar junto dos bebês aqui. Mas vamos fazer então. Criar um novo. Classe. Aqui, ó. Long Dong. E vamos colocar só isso. Vamos ver se vai prestar. Por algum motivo, o Shift e o Ctrl não estão funcionando aqui. Hum. Bom. Enfim. Bota aí. 29 mil de minérios. Manda ver. Ok. o modelo. Faz dois. Certo? Vamos ver. Ó, aqui conseguiu dominar. Boa. Só na base do... Não, não foi do bombardeio. Foi da invasão normal. Aqui eles estão bombardeando. Ali eles estão indo, né? Também tem coisa pra pegar? Tem. Impossível. Manda um, carinha. Só pra pegar essa estação aqui. Zeno Station engajada. Depois você pode voltar aí. Tá bombardeando? Zeno Station engajada. Tá, tirou aqui o negócio, beleza. Zeno Station engajada. Aí chegou a galera aqui pra limpar. Boa. E é isso. Agora eles vão começar a bombardear aí. Então a gente vai pegar. Invadendo Zeno Lair. Fiquei no combate. Cara, tá quase sem... Space Marine já. Deveria fazer, talvez, bombardeio. Apocalipse. Dane-se. Ih, vai matar tudo. Vai matar geral, mas... Vai descer rapidinho. Vai sim, vai... Ó, os Pops aqui morrendo. Mas vai morrer de qualquer jeito. E matar tudo é Xeno, né? Então, tanto faz. Carinha levantou ali, apanhou. É isso. Apocalipse, apocalipse. Se eu não me guardo, esse aqui ele transforma o planeta em... Em mundo tumba. E ele matar todas as Pops. Tem isso aí também. O Vernalto, aparentemente, não bombardeia. É isso, tá? 3K ali. É, bom. Agora vai começar a matar gente. Inclusive, matando os Pops, que trabalham também nos lugares. E as construções, ele rapidamente vai começar a sumir com a força dos caras. Tá. Dá pra fazer, então, o ataque pra cá. Nós temos também alguns transportadores para vir. E praticamente já foi, né? Compressor de matéria, ok. Ah, eles cenderam? Pior que não. Será que eles vão... Eles não vão se render porque a gente é... Porque a gente é maligno agora? Tipo, genocida? Tem um cara ali, ó. Realmente não se rendeu. Ou será que esse bombardeio, ele não deixa se render? Dano gigantesco ao exército. Gigantesco ao planeta. Dano gigantesco ao Pops. Poderá, enfim. Ah, pode reduzir planetas mundos-tumbos sem vida. Maximizando mortes civis. Bom. Aparentemente não é mais um lugar, né? Habitável e tal. Daria pra fazer ali devassação 100%. É isso. E ali eles dominaram através de métodos convencionais. Ok. Bem-vindo aqui pra cima. Um, dois, três... Tá, tudo feito. Bora. Vamos de camuflagem terminando. Vamos de camuflagem terminando. Beleza. O cara tá fazendo aí coisas aleatórias. Sei lá porque ele tá pesquisando o Colosso, mas... Tá, aqui inclusive ele conseguiu capturar. Boa. Você vem aqui então. Vamos pegando tudo. E pra vitória... Falta, principalmente, Nivan. Ali, ó. Justamente. Zeno Station engajada. É o promissor. O novo Almirante foi colocado na base. Boa. Deixa eu ver. Novo Almirante é... Uh, nível 2 de range. Boa, boa, boa. Cara, perfeito. Não é nem boa, é perfeito. E mais regeneração de caço. Cara, o Almirante mais perfeito do mundo. É isso que eu queria. Inclusive... Ando aí. Ando aí. Você... Retirando aqui. E vai comprando aí. Mas sim, mesmo fazendo um monte de coisas aqui aleatórias, né? Tá sobrando. Essa aqui é os longdongs, né? Então, peraí. Bota esse cara. Esse cara aqui, então, vai entrar junto. E temos mais uma frota. Isso aqui? Isso. Pronto. Dominou ali, parece. Boa. E aí, fi? E geram objetivos de guerra. Enviaram oferta. Aí que acontece. A gente pegou, né? Todos os planetas que eles tinham. Todos os lugares que não eram planetas, tá vendo? Então, acabaram sendo descolonizados. Porque o império deles dissolveu. Certo? Então, isso dá uma oportunidade pra gente re-explorar algumas áreas. E talvez, né? Faz gerar um pouquinho mais de unidade com a plantinha ali que a gente tinha. Cadê elas? E viveiro. Então, você faz o seguinte. Inspeciona os sistemas. Vai lá fazer os negócios. E talvez até descobri anomalias e tal. Pode ser que a gente descubra alguma coisa interessante. Certo? Tá. Vai catando aí os negócios. Depois a gente vê o que faz com o restante. Mas, ó. A princípio vai ser isso. Eu vou, então, soltar esses locais aqui em breve. Sem que eu dê uma colonizada. E eu vou soltar isso aqui, provavelmente, como um vassal aí na área. Ali em cima, você continua fazendo construções. Manda ver. Inclusive, a gente fez mais um aqui. É. Tem um descompressor de matéria que ainda não tá no máximo. Você tá fazendo ali. E o mega estaleiro tá no máximo, né? É isso. Bom. Galera, espero que tenham gostado. Comenta aí embaixo. Eu acho que eu deveria ir lá, sei lá, aqui. E aí